E o deputado José Bonifácio para ocupar a segunda secretaria. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que temem e o salva. Provai e vede que, quão suave é o Senhor, feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Salmo 33, versículos 8 e 9. Tem a palavra o seu deputado José Bonifácio, segundo secretário, para informar os números das atas das sessões anteriores a serem deliberadas. Ata da ducentésima, octagésima, sétima sessão ordinária. Ata da ducentésima, octagésima, oitava sessão ordinária. São as duas atas. Estão em discussão as atas que acabam de ser anunciadas. Encerrada a discussão. Não havendo coro para deliberar, fazemos o momento que houver. Tem a palavra o seu deputado Stalin Bucá, primeiro secretário, para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Mensagem número 96, barra 2014, de autoria do seu governador do Estado. Encaminhando o projeto de lei número 45, barra 2014, que altera a lei 1.288, de 28 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o contencioso administrativo tributário e os procedimentos administrativos tributários, e adota outras providências. A publicação e posteriormente encaminhe-se à comissão, comissão, justiça e redação. Mensagem número 90, barra 2014, de autoria do seu governador do Estado. Encaminhando o projeto de lei número 43, barra 2014, que altera dispositivos da lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o código tributário do Estado Tocantins. A publicação e posteriormente encaminhe-se à comissão, comissão, justiça e redação. Mensagem número 91, barra 2014, de autoria do seu governador do Estado. Encaminhando o projeto de lei número 44, barra 2014, que dispõe sobre a extinção de créditos tributários mediante dação, em pagamento, e adota outras providências. A publicação e posteriormente encaminhe-se à comissão, comissão, justiça e redação. Mensagem número 87, barra 2014, de autoria do seu governador do Estado. Encaminhando medida provisória número 41, barra 2014, que institui o cadastro único dos beneficiários, dos programas habitacionais a cargo dos poderes públicos do Estado do Tocantins e dos municípios, e adota outras providências. A publicação e posteriormente encaminhe-se à comissão, comissão, justiça e redação. Proposta de emenda à Constituição, número 05, barra 2014, de autoria do seu deputado Zé Roberto e outros, que altera o artigo 116 da Constituição do Estado do Tocantins. A publicação e posteriormente a comissão, comissão, justiça e redação. Projeto de lei número 255, barra 2014, de autoria do seu deputado Manoel Queiroz, que concede título de cidadão tocantinense ao deputado federal Oswaldo de Souza Reis. A publicação e posteriormente a comissão, comissão, justiça e redação. Sr. Presidente, era a matéria constante do expediente. Passamos a apresentação de matérias. Os senhores deputados que tiverem matérias a apresentar, o momento é oportuno. O Estado me faz a gentileza, apresenta para mim. Qual a palavra do deputado Stalem Bucá? Eu encaminho, Vossa Excelência, um requerimento de sua autoria, deputado Damasio, que requer o encaminhamento de expediente contendo votos de aplausos ao presidente da Câmara de Vereadores de Paraíso do Tocantins, Romilson Ribeiro, pela sua recente eleição. O seguinte requerimento requer o envio de moção de pesar aos familiares do jovem Elton Jonas Pereira Costa, motivada pelo seu falecimento, ocorrido dia 25 do 11 de 2014, vítima de um acidente de trânsito na BR-153, enquanto trabalhava. Autoria do deputado Damasio. Terceiro requerimento requer o envio de moção de pesar aos familiares de Diogo Fausto Viana da Silva, motivados pelo seu falecimento, ocorrido no dia 25 do 11 de 2014. Autor, deputado estadual Osíris Damasio. Não tendo mais interesse em apresentação de matérias, tem a palavra, senhor deputado, primeiro secretário, para a proceder de leitura dos requerimentos apresentados em regime de urgência. Senhor presidente, não há requerimento em regime de urgência. Não há requerimento em regime de urgência. Tem a palavra, senhor deputado, segundo secretário, deputado José Bonifácio, para informar os oradores inscritos no pequeno e grande expediente. Pequeno expediente, deputado Estado Bucá, deputado José Bonifácio. Grande expediente, deputado Estado Bucá, deputado José Bonifácio. Passamos as comunicações. Conceda a palavra o deputado Estado Bucá, orador devidamente inscrito pelo prazo regimental de até cinco minutos. Senhor presidente, eu vou declinar da palavra e só lamentar, mas lamentar profundamente que tenha um dia, um dia nacional da corrupção. Já pensou, jornalista Júnior Veras? Um dia nacional da corrupção. Quer dizer, hoje o país vive em meio a roubalheira, a desvio de recurso, e duas instituições estão tentando evitar que isso aconteça no nosso país. Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, esses órgãos de controladoria que não fazem absolutamente nada e o próprio parlamento que, na sua maioria, envergonha a representatividade que obtém através do voto popular nas eleições. Então, é lamentável que um país crie aí o dia nacional da corrupção. É realmente de se registrar um dia lamentável. Mas esperamos que essa juventude, essas crianças que estão se formando dê um jeito nessa situação. E que o eleitor, ao votar, não é preciso que os políticos lhe dê cesta básica, lhe pague para poder ter o apoio nesses municípios, que é o que acontece muito nas campanhas eleitorais, deputado Zé Roberto. Às vezes, o político, para ganhar uma eleição, ele tem que vender o que não tem ou pagar o que não tem para poder viabilizar o número de votos. porque lideranças políticas se acham no direito e aí não vamos generalizar de quando, vou encerrar, seu presidente, de quando o candidato chega a pedir o apoio, ele já vem com a planilha e diz, eu lhe apoio se você me der tantos mil ou tantos milhões de reais. Isso faz com que esses políticos pensam que quando se gastam fortunas em campanha, tem que tirar do poder público ou tem que tirar do recurso público para poder recuperar o que ganharam nas campanhas eleitorais. E isso prejudica sem dúvida nenhuma. Prejudica o sistema de saúde pública do Estado, de segurança pública do Estado, da nação. Então, eu quero é lamentar, não é parabenizar pelo dia nacional da corrupção, é lamentar que tenha um dia nacional de corrupção para que as pessoas possam lembrar que esse dia é um dia que não poderia existir em nenhuma nação, principalmente num Brasil tropical que é o nosso país que está enlameado de ladroagem, de roubaragem de corrupção. Muito obrigado, senhor presidente. Quero registrar a presença do presidente da comissão do PCCR administrativo da ADAPEC, a Damares, e agradecê-la pela presença. Registrar a presença aqui da Associação dos Servidores da ADAPEC, aqui representada pelo Wilson Gomes, do presidente do Sim Defesa, Antônio José de Souza Caminha, da Associação dos Servidores dos Ruraltins, Raurilândio Nunes de Souza, diretor-geral do SISEP Clayton Kleiber, e Magda Silene, representante da Associação dos Servidores do Interteins, do presidente do Simpol, Moisés Zemar, e do presidente da Associação dos Papilocopistas, Iris, e também registrar a presença aqui dos peritos que se encontram na nossa Casa de Leis, saudar todos, ainda a pessoa da Heloísa e da Nadima, todos de Gurupi. Agradecer pela presença. Com a palavra, deputado Zé Roberto. senhor presidente, cumprimentando também todos os servidores e os seus representantes que estão presentes aqui, eu queria registrar a presença, a mobilização que os companheiros, colegas de extensão rural fizeram ontem do Ruraltins, tem como pauta de reivindicação a questão de receber a insalubridade, as condições de trabalho de estrutura de bens móveis e imóveis totalmente degradados, a questão do Redaté, que é uma pauta de reivindicação dos trabalhadores, os cargos de chefia a servidores de carreira, a progressão atrasada e a volta das seis horas. Esse foi o movimento que os trabalhadores do Ruraltins fizeram. E lamentar, como diz o deputado Stalin, a questão que eu acho que sempre deve cair para frente para poder avançar no combate à corrupção. E quem acompanha, quem estuda como que os países e os governos combateram a corrupção, isso já foi pauta minha aqui por diversas vezes, não há na história em nenhum país que sem a prisão e a punição dos corruptores, o avanço e a corrupção avançou, tenha melhorado. Então, acho que o nosso país a partir desse ano começa isso e nós esperamos que a operação Lava Jato chegue realmente puna. Há problemas, e está tendo que as principais empreiteiras no país podem ter que fechar todas elas. Ou fechar não, pelo menos está proibindo de contratar com o governo. E lamentar que no nosso estado, quem estiver acompanhando, o pessoal me falou ali, eu olhei, parece que acaba de ser presa a ex-secretária Wanda Paiva, com mais o secretário atual, com mais um bocado de gente da Secretaria da Saúde, presa pela Polícia Federal, e talvez seja um símbolo no dia de combate à corrupção. Muito bem, deputado. Eu fico registrado com o presidente de todos os livros mencionados por vossa excelência. em relação às matérias da Naturatins, Adapec, Ruraltins, Intertins, todos foram avocados por esta presidência e já está pautada, falta apenas da coro suficiente para a gente deliberar essas matérias. Com a palavra, deputado Sargento Aragão. Sr. Presidente, eu quero dizer ao deputado Zé Roberto, ao deputado Staley, que realmente lamentar o Dia Nacional da Corrupção ou Internacional se fosse apenas um dia, eu acho que poderia até se comemorar. O que nós estamos vendo é que todos os dias são de corrupção. É um dia do combate à corrupção. aí já mudou a figura, era isso que eu queria deixar aqui, que hoje é o dia do combate. Mas é apenas um dia, eu acho que isso tem que se combater todos os dias, porque já virou uma prática recente no país, de um modo geral. Sr. Presidente, eu quero convocar a Comissão de Segurança Pública para logo após a suspensão dos trabalhos ou interrupção por algum motivo desta sessão para que possamos analisar matérias que está pendente na comissão e que a gente precisa analisar. Eu tenho aqui presente o deputado Sargento Aragão, presidente, o deputado Zé Bonifácio, vice-presidente, Vossa Excelência que é membro, mas na condição de presidente e era vice-presidente, não deveria nem fazer parte aqui, mas o nome consta, e o deputado Stalin Bucar que é suplente e pode estar presente. Ainda temos a deputada Luana Ribeiro também que é membro titular da Comissão de Segurança Pública e a deputada Solange. De fato que eu, Vossa Excelência e o deputado Zé Bonifácio temos coro suficiente para votarmos as matérias que estão lá e evidentemente que tem além desses deputados. E acredito que com mais esse tempo que ficaremos lá na Comissão de Segurança Pública é mais um tempo e eu acredito que nós chegamos ou chegamos a mais de 13 parlamentares para que possamos votar a ordem do dia. Eu só estou dizendo que é uma matéria importante, são duas matérias que temos na Comissão de Segurança Pública e temos que passar ela para o plenário. Concedo a palavra ao deputado José Bonifácio, orador devidamente inscrito pelo prazo regimental de até 5 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, poucos deputados, visitantes, imprensa, estou vendo que a Assembleia não vai ter coro. Talvez isto se repita até o final do ano? Não sei. Esses dias a gente tem visto, lido e ouvido, coisas drásticas para o nosso Estado. Muito drásticas. Hoje, no Bom Dia Brasil, ouvi um professor universitário, cientista político, em uma reportagem, dizer é preciso que os deputados federais, senadores, deputados estaduais, vereadores, tenham responsabilidade social. Isso em função de que? Hoje está na imprensa que 120 municípios do Estado estão inadimplentes, estão no calque. Esse Estado só tem 139. Mas hoje também está na imprensa que o Estado, por não ter cumprido dois TAC, corre o risco de não ter o CRP, Certificado de Regularidade Pretenciária, os dois TACs do IGPREV. Isso é muito grave. Só, por si só, já proíbe o Estado de receber as transferências voluntárias, de obter empréstimos, convênios, uma série de restrições. Mas vem o mais grave e esse nos diz que somos responsáveis. O nosso Estado é o campeão nacional de infrações, de desobedecimento da lei de responsabilidade fiscal. Ganhamos de todos. Na imprensa nacional, na Globo, está lá o troféu de ouro da irresponsabilidade fiscal. Tocantins, será que nós temos condições no finalzinho do jogo de perder esse título de campeão nacional? Se nós tivéssemos todas as restrições feitas, o dever de casa ainda assim, era impossível. É igual querer que o São Paulo seja campeão nacional, hoje, com dez pontos atrás do Cruzeiro, depois que já se apitou o último segundo do jogo. E isso cabe a nós. Se nós vemos aqui as restrições que nos esperam. O Tocantins está sob o perigo de ter suas transferências voluntárias suspensas. De ter... Vamos ver aqui a reportagem do Globo. o percentual do Tocantins. O percentual é o maior entre todos os estados da federação. Quando se dizia que o governo Galinha era irresponsável, ele fechou com 47,74. Era um absurdo. Nós hoje estamos com 50,98 e o limite legal é 49%. Os dois minutos e o tempo da liderança, senhor deputado. Vossa excelência dispõe de mais dois minutos, deputado. Alô, os estados que ultrapassam o limite prudencial, que é só 46%, sofrem restrições à concessão de reajustes. Apenas os aumentos determinados por contratos e pela justiça são autorizados. A contratação de pessoal exceto reposição de funcionários na saúde, na educação e na segurança. Há o pagamento de horas extras e ficam proibidos de alterar estruturas de carreiras. Aqui nós temos várias categorias de servidores esperando reestruturação de suas carreiras. Não é isso, deputado Sorrento Aragão. Quem estoura o limite máximo, além das sanções anteriores, fica proibido de contrair financiamentos, de conseguir garantias de outras unidades da federação para linhas de crédito e de obter transferências voluntárias. a gravidade desse momento é tão grande que a informação é que as transferências obrigatórias da União giram em torno de 300 bilhões de reais. e as transferências voluntárias se igualam e também giram em torno de 300 bilhões de reais. e nós assembleia ouvindo a voz daquele professor universitário hoje do Bom Dia Tocantins, nós deputados temos responsabilidades para com isso. Deputado Vossa Senhora dispõe de mais cinco minutos pelo tempo da liderança. E nós não cumpriremos a nossa responsabilidade. Nós habitantes desse estado estamos às vezes festejados batendo as fotografias todas naquela ufania carregando autoridades nos ombros. Eu vi as fotografias nós estamos vivendo isto. Mas minha gente o problema é tão grave mas tão grave que dentro de todas as irresponsabilidades praticadas pelo executivo homologadas com a participação vibrante corajosa ufânica de nós deputados nós estamos participando do grande crime praticado contra esse estado nós estamos com ufanismo onde é que está a nossa responsabilidade este estado se demitir todos os contratos temporários se acabar com todas as gratificações de comissionados não representa 10% da folha de hoje mas deputado Zé Roberto não representa 30% das benesses que nós o executivo com o apoio do legislativo está jogando só na folha de janeiro e o que que o governo vai ter que fazer no meu entendimento tem que ser estadista estadista o estadista é aquele que não se deixa levar pelas emoções e que age com a razão esta lei é inconstitucional é ilegal ela fere a lei de responsabilidade fiscal não se aplica a lei votada por nós no meu entendimento poderá não ser aplicada porque é ilegal e se o governo não for estadista é hora de colocarmos a cabeça no lugar teremos tudo em janeiro podemos não ter nada em janeiro nem o convênio para fazer as casas de um pobre nem o convênio para fazer o banheiro de um pobre o poço de alguém que esteja sofrendo suplício da seca o estado que terá se não tiver outro jeito diminuir a jornada de trabalho e diminuir o salário de todo mundo sem hora estes sem contratos temporários para cobrir os déficits sem convênios sem transferências volutárias sem crédito para tirar os 6 bilhões que nós autorizamos aqui nessa legislatura e nós deputados será que não temos a responsabilidade social cobrada hoje pelo professor universitário será que nós deputados vamos ficar no ufanismo das conquistas ao labor das alegrias momentâneas esperando que uma hora aconteça aquilo que já disse fechamos os estados devolvemos a goiás e pedimos desculpa por não termos a competência de gerenciar a nossa liberdade as nossas esperanças e o nosso futuro passamos ao grande expediente não havendo coro para deliberar o horário do dia em respeito aos servidores que nos visitam que a casa está cheia eu suspendo a sessão por até 30 minutos suspendo de ofício por até 30 minutos está suspensa a sessão onde o deputado sargento Aragão convoca a comissão de segurança pública para se reunir logo após a suspensão dos trabalhos está suspensa a sessão e aí a sessão a sessão e aí E aí